Olá, maldinha! Cá estou para mais um vídeo e depois de amanhã é o dia! Pois é o dia que eu vou estar na Nacional 2. Hoje estou a gravar e depois de amanhã já estarei na estrada. E quando vocês estiverem neste vídeo, epá, já fiz a Nacional 2. Olha, estou cansadinho, estou de partido. Certeza absoluta. Vamos lá para a apresentação. Pois é, maldinha, tal como eu falava, eu estou mesmo, mesmo, mesmo quase a sair, como vocês podem perceber. Eu estou a orientar alguns vídeos para já ficarem preparados. De provavelmente eu estou a pensar, ah, well, ah, e tal, tu vais fazer vídeos sobre a Nacional 2. É verdade, vou fazer vídeos sobre a Nacional 2, só que toda a gente sabe, certezinha que toda a gente sabe, que a Nacional 2 é uma estrada fantástica. É uma estrada que tem 790 e tal quilómetros, desde Chaves até Fargo, que corre país de uma ponta a outra. E toda a gente sabe que tem locais lindíssimos. Eu vou fazer vídeo, vou, vou fazer vídeo, mas lamento informar-vos, vai ser um pouco diferente daquilo que é habitual vocês verem. Eu vou fazer uma espécie de diário de bordo, algo diferente, em que o que eu pretendo é ajudar e não mostrar a viagem em si. Mostrar os sítios para onde vou passar, a beleza dos sítios onde vou estar. Também vou mostrar algo, um pouquinho que consiga filmar e fotografar, também vou mostrar nessa área. Mas a minha intenção é fazer um diário de bordo, é vocês entenderem como é que isto vai tudo funcionar. Hoje eu vou considerar que é o dia zero, o dia da preparação. Vou-vos mostrar. A minha viagem está a ser planeada desde 2019 e nós neste momento estamos em Junho de 2021. É uma viagem que já há muito tempo era para ser feita e infelizmente foi adiada por muitos outros problemas que aconteceram. A equipa foi-se alterando e neste momento temos uma equipa de 8 pessoas com 6 motos, o que é muito bom. O que realmente interessa, eu vou-vos explicar o meu esquema de viagem. Se vocês ainda não fizerem a Nacional 2, se querem um esquema de viagem, se estão a pensar quantos quilômetros são, é pá, eu provavelmente tenho um esquema feito. Não quero dizer que seja o melhor, mas é um esquema. Vocês podem ouvi-lo, podem tentar entendê-lo e depois nos outros vídeos vão ver o que é que vai acontecer. Eu tenho um esquema de viagem. A Nacional 2 é aquela viagem que tens que fazer em 4 dias no mínimo. Entenda-se que nós não temos assim 4 dias tão livres para fazer este tipo de viagem. Nós vamos aproveitar um feriado, vamos meter um dia de férias e depois vamos aproveitar o sábado e o domingo. Esta viagem foi estruturada de forma a ser low cost em 3 dias e meio. Nós não queremos ir de férias, nós queremos sim curtir a Nacional 2. Queremos fazer uma viagem fixe, divertir-nos com o mínimo de gasto possível. Por A, B ou C podem ir fazer umas férias, mas os restantes podem não ter essa possibilidade. Mas quererem fazer a mesma Nacional 2 e dessa forma nós estamos a tentar juntar o útil ao agradável. Que todo o grupo possa ir com stressos mínimos, digamos assim. Pois é, meus amigos. Nós vamos fazer 4 dias. 4 dias de viagem. Vai ser a quinta-feira. Nós vamos arrancar bem cedo. Vamos arrancar às 6 da manhã. Vamos arrancar às 6 da manhã e nós estamos aqui no Distrito de Aveiro. Outros amigos vão de outros pontos do país. E o ponto de encontro vai ser em Chaves. Vamos arrancar de lá às 9. Mas nós do Distrito de Aveiro temos uma média de quase 200 km para fazer. Vamos fazer linha autoestrada. Daqui as Chaves são 180 km. Mais certinho, são 180 km. Vamos tentá-los fazer em 2 horas. Onde vamos chegar às Chaves. Vamos aproveitar para descansar e dizer olá aos nossos amigos que já não vemos há algum tempo. Malta de outros sítios. Barcelos, por exemplo. Hermesinde. Malta boa. Malta que a gente já conhece há muito tempo. Vamos aproveitar para dar dois dedos de conversa e meter alguns pontos nos dias que ainda faltam. Falta entregar algumas coisas. Ok? Pronto. Nós vamos fazer a viagem até Chaves. Vamos fazer até meia da manhã à hora do almoço até Vila Real. E depois do almoço vamos fazer da parte da tarde até Viseu, onde vamos dormir. Isto são poucos quilómetros, como vocês podem entender. São 171 km. E vocês dizem assim, é pá, são pouquinhos quilómetros. Mas nós já trazemos os 180 km da viagem do Distrito à Verde, desde Oliveira das Meias, que é onde eu estou, que sou a pessoa mais longe neste momento, até Chaves. Então, 180 mais 171, é pá, já dá uma quantia de quilómetros para um dia assim bastante interessante, ok? Isto que se entenda. Nós vamos ficar em Viseu na Pulsada da Juventude. Arranjamos um preço super acessível. Entretanto, no meu diário de bordo, do primeiro dia, eu depois vou falar sobre a Pulsada da Juventude. No segundo dia, meus amigos, vamos arrancar às 9 horas. Vamos sair de Viseu. A intenção é ir almoçar a Góis. Durante toda a manhã, vamos de Viseu até Góis. Almoçarmos. E depois vamos fazer da parte da tarde até Ponte Sor. Neste dia, nós vamos fazer 243 km, ok? Entenda-se que os quilómetros deste dia estão divididos ao meio. Fazemos 50% dos quilómetros de manhã e os outros 50% da parte da tarde. O quê? Seja a hora que a gente chegue para almoçar a Góis, imaginemos, ou seja a hora que a gente chegue para pernoitar a Ponte Sor. O que acontece é que o tempo que nos sobra, nós vamos aproveitar nesse local. Em Ponte Sor, vamos ficar num hotel Ponte Sor. Arranjamos um preço acessível. Depois, no meu diário de bordo, vou falar sobre este sítio. No terceiro dia, vamos arrancar às 9 horas do Hotel Ponte Sor e vamos almoçar a Monte Moro Novo. Epá, eu tenho aqui atrafado todas as coisas, senão esqueço-me. Vamos almoçar a Monte Moro Novo e depois vamos dormir a Ferreira de Alentejo. Neste dia, nós vamos fazer menos quilómetros. Nós vamos fazer 163 quilómetros, porque vamos começar a repousar dos dias que já trazemos de trás, visto que alguma malta já não anda de moto há algum tempo e provavelmente vamos começar a ressentir. Então, neste dia, só vamos fazer 163 quilómetros para começar a recuperar para o último dia. Nós vamos ficar a dormir num retrato da memória, retrato da memória em casa de campo, ok? Diário de bordo, vou falar sobre o sítio, vou falar sobre o local, a seu tempo. Mas, amigos, depois, no último dia, vai ser no domingo, nós vamos arrancar às 9 da manhã e vamos fazer a viagem direta de 142 quilómetros até Faro. Nós, no domingo, vamos fazer 142 quilómetros de manhã até Faro, almoçar em Faro, descansar um pouquinho e depois vamos ter a verdadeira viagem de voltar a casa, que vão ser quase para mim. Vão ser 514 quilómetros, mas para o meu amigo de Barcelos vão ser bem mais. Epá, vai ser um dia a doer. Vai ser um dia a doer, mas que esperemos que não seja a doer, seja a doer só nos quilómetros e mais nada. Esperemos que toda a gente se divirta acima de tudo, a partir destes dias, toda a gente esteja animada acima de tudo e isso é o mais importante para nós, ok? E vamos fazer, então, 500... Eu vou fazer 514 quilómetros até a minha casa, minha leveira, e os outros vão fazer um pouquinho mais até Hermesindo e até Parcelos. Com esta brincadeira vou-vos dizer que nós fizemos umas encomendas, quando começámos a planear a viagem, nós criámos... Eu criei uma conversação de WhatsApp, onde toda a gente pode expor as suas dúvidas, onde deixei um plano de viagem, onde toda a gente pôde seguir, tanto motociclistas como penduras estavam incluídos nessa viagem, toda a gente tinha a informação à mesma hora, entre aspas, à hora que viram, e toda a gente era esclarecido da mesma forma, para não haver equívocos, documentações, fosse o que fosse, podia-me mandar por MP, questões, dúvidas, sempre tive o mais disponível possível, para que toda a gente colocasse as suas dúvidas e pudessem ser esclarecidos. Não houve dúvidas, toda a gente ficou esclarecida à primeira, o que para mim foi ótimo. Algo que a Maldi ainda não sabe, e o que eu vou fazer surpresa, é destes Autoplantezinhos. O canal Lélder Manhoso está a oferecer a toda a minha equipa, a todo o meu grupo, os Autoplantezinhos da Nacional 2, é um Autoplante alusivo à nossa viagem, alusivo ao meu canal, tem ali uma pequena publicidade, e alusivo ao Quebra-Rodas. Eu também, como fundador do canal Quebra-Rodas, do grupo Quebra-Rodas, de motociclistas, não é um grupo motar, é um grupo de amigos, também vou oferecer adesivos Autoplantes, para toda a gente poder ter um adesivo da Quebra-Rodas, do grupo Quebra-Rodas, ok? Quero-me já agradecer a todas aquelas empresas que apoiaram este passeio, porque por trás do Hélder Santos, do Hélder Manhoso, existem pessoas que me estão a ajudar nesta organização, como por exemplo, a AZ Destinos, que tratou de todas as marcações de viagem, fiz uma escolha de hotéis e depois passei a pasta para dizer, epá, tenta-me arranjar dentro disto a melhor opção em relação preço-qualidade. Muito obrigado a todos os alojamentos que nos receberam, epá, desculpem qualquer coisa, se correu menos bem, epá, esperemos que tenham ficado satisfeitos com a nossa visita, acima de tudo. Muito obrigado também à Nova Mediação Imobiliária, que nos presenteou com uns brindes, que dão sempre jeito para a gente se identificar como grupo, e para toda a gente que nos vê passar na rua, terem algum respeito por nós, e muitas das vezes numa rotunda, numa sequência de passagem, não nos quebrar o grupo, e nos deixarem seguir, nos deixarem regular sempre juntos, porque ao final de alguns quilómetros começa a ser cansativo o ficarmos separados, e o ficar separados cada vez se torna um problema maior, porque cada vez podemos ficar mais separados, seja por stops, seja por retundas, seja por semarros. Obrigado a toda aquela gente que teve respeito por nós, e obrigado à Nova, que nos presenteou com estes coletezinhos, que foi muito top. Muito obrigado ao nosso Pedro Conceição, da empresa Publicidade, Pensei publicidade, que teve sempre disponível, foi ele que tratou das publicidades dos adesivos, foi um gajo altamente, tratou dos bordados que nós mandámos fazer, que eu mandei fazer também para presentear toda a gente, e toda a gente ter um bordado da Nacional 2, deste passeio tão icónimo, que vale tanto a pena. Meus amigos, eu vou-vos deixar, entre aspas, abre olhos daquilo que eu levo dentro da bagagem, e como vocês podem ver neste momento a minha moto está nua, está a ser malas, as malas já estiveram montadas, eu já as desmontei, neste momento as minhas malas estão quase carregadas, para quem tinha 3 malas para levar e achava que tinha imenso espaço, neste momento a história não é bem assim. Eu vou-vos mostrar um pouco daquilo que levo, provavelmente vocês sabem aquilo que têm que levar, mas há coisas que se calhar nos passam ao lado, e para ti que vais fazer uma viagem pela primeira vez, se calhar 2 ou 3 dias, ou 4 dias, como é este o caso, epá, porque não dar uma espreitadela em algumas coisas que deves ter noção, que deves transportar na tua moto nestes dias todos. Vamos lá ver o que é que leva na bagagem. Pois é, meus amigos, isto é parte do que eu vou levar dentro das minhas malas, isto vai ser a minha bagagem, parte dela, ainda faltam aqui algumas coisas. Eu vou começar pelo equipamento que eu vou levar vestido, falta aqui no equipamento que eu vou levar vestido as minhas botas da Dainez, que são umas botas que eu já fiz o review delas, já fiz o unboxing, já falei sobre elas, são ótimas, são impermeáveis, são muito top, e eu não me desfaço delas por nada, porque eu preciso de conforto nos pés, preciso de uma fixação no tornozelo, porque eu tenho pulsos e tornozelos de princesa, costumo dizer isto aos meus amigos, mas é uma realidade. Então o que é que eu vou levar? Vou levar o meu casaco de Alpine Stars, que é fantástico, tem andado comigo constantemente, e vou levar o fogo, porque eu não sei o que é que vou apanhar pelo caminho, e é preferível levar o fogo do que não levar e apanhar frio. Eu vou levar também as minhas luvas de Alpine Stars, que é as luvas que habitualmente acostumo andar, que têm protecções e estou bastante amiculado a elas. Vou levar o meu tubo aqui, não é uma bala clave daquelas tipo passamontanhas, é só tubo. Os meus amigos sabem que eu ando sempre de capacete aberto e utilizo o tubo para tapar a cara, e adoro a minha bala clave. É grossinha, mas é porreira. Espero não passar muito calor, mas não há de ser nada. Levo a minha cintazinha, porque a minha cintazinha dá sério isto, com duplo reforço, porque eu sou pequeno, mas sofro das costas, e parecendo que não, tem-me dado uma ajuda gigante a manter a postura correta. Quando ando de moto, tem sido uma mais-valia, e um dia deste, se vocês quiserem, eu falo sobre cintas, porque há aí desprezado de coisas e as pessoas às vezes não entendem muito bem como é que isto das cintas funciona. Mas, ok, hoje não é para isso. Levo aqui o meu colete refletor de Outpace. É um colete refletor de corrida. Eu utilizava para corridas, não para andar de moto, mas é um colete a 3M, e é super fininho, e é super perfurado, e não me deixa treinar lá a cabeça quando andando de moto, e é sempre uma mais-valia. Então, eu vou utilizar este colete que é brutal, tem uma reflexão incrível mesmo, fantástica. Eu vou levar, epá, eu era para levar o meu Nex, mas vou levar o meu LS2 MetroRapido, mais antiguinho, porque, eu vou-vos explicar, eu vou levar este capacete porque é o capacete que mais moldado à cabeça está, e parecendo que não, isso é sempre uma mais-valia quando a gente está muitas horas em cima da moto, com o capacete enfiado na cabeça a fazer quilómetros, e parecendo que não, vai ser o capacete, deixei-me um consenso que é a melhor opção possível ao capacete ao qual eu estou mais utilizado, mais habituado a utilizar, ok? Depois vou levar aqui o meu patch, mandei fazer o meu patch, todos os meus amigos vão ter um patch igual desta brincadeira que vamos fazer, vou levar já dentro do meu saco de depósito, atenção, já estou a começar a falar do que vou levar dentro dos sacos, vou levar o meu passaporte da Nacional 2, nós chegámos a uma conclusão que não vamos carimbar os passaportes, nos locais onde está aqui pedido, nós, por brincadeira, comprámos os passaportes, e nós, onde quer que a gente pare e beba uma mini, vamos carimbar, seja lá onde for, interessa-nos a lembrança, a recordação do local onde estivemos e brincámos, e não ter que andarmos à procura de um determinado local. É óbvio que se passarmos ao local e virmos, que é ali o sítio de carimbar, vamos parar, vamos carimbar, mas a intenção é brincar com isto e é um dia mais tarde relembrarmos que parámos para beber uma mini se calhar, ou uma Coca-Cola, ou uma água, seja o que for, e carimbámos e brincámos um pouco e foi um momento que convém recordar. Pronto, se vocês já vos falei do meu saco de 15 litros, vocês podem ver nos meus outros vídeos do meu saco da Givi. Vou levar o corta-vento, o impermeável do saco, porque nunca se sabe, eu prefiro levar o impermeável, porque eu aqui vou levar dispositivos eletrónicos, alguns dispositivos eletrónicos, prefiro ir prevenido. Ok, o que é que eu vou levar dentro deste saco? Eu vou levar o meu cap, porque infelizmente, como eu vejo mal, eu vou optar por não levar óculos de sol, porque se não é mais uma coisa a carregar, é mais um óculo que pode riscar no meio de tanta tralha, e eu vou optar por utilizar o chaveu em vez do óculos de sol, se bem que adoro os óculos de sol. E já agora, muito obrigado a Opticalia por tudo, que me tem apoiado imenso, Marcia da Opticalia tem sido fantástica comigo, mas realmente eu queria levar os óculos de sol, mas estou com medo. Então vou levar o meu cap para substituir os meus óculos de sol, para me proteger do sol. Vou levar a minha câmera, normalmente eu costumo fazer os vídeos, eu neste momento estou a filmar com um telefone, meus amigos, desculpem lá se a qualidade não é tão boa, mas a câmera já está aqui pronta para ir para o saco. Vou levar o meu powerbank que irei fazer, ou já fiz, provavelmente o review do meu novo powerbank da Xiaomi, que é fantástico, vocês só podem ver que isto é grandalhau, estão a ver isto na mão, é grandalhau, mas tem uma autonomia fantástica. 20mA é muito bom. Entretanto vou levar também aqui, posso-vos mostrar o meu hotspot, o meu hotspot com internet ilimitada, porque assim, quando se é pai, se tem saudades da filha e se tem saudades da família, nós temos que ter internet para fazer videochamadas para casa e matar o boquinho daquela saudade, por muito que seja, 4 dias, quando vocês tiverem filhos, se é que ainda não os têm, vocês vão perceber isso. Claro, é de chegar. Em termos de pandemia, já sabem, temos que levar algumas mascarazinhas por prevenção, esperemos não ter problemas nessa área, e levar um álcool gel, isto irá sempre na minha bolsa, para a qualquer momento eu poder utilizar. Vou levar uma garrafa de água, é sempre bom a gente ter que me hidratar, não pensem para a gente andar de volta só beber cerveja, isso é uma mentira, eu até nem gosto de cerveja, bebo por brincadeira, mas levar sempre uma garrafa de água, eu tenho notado que em viagens de um dia inteiro sinto falta de beber água durante os passeios, ou porque está calor, ou porque me sinto cansado, e a água é sempre o melhor recurso. Eu vou levar aqui também algo que eu ainda não tenho, porque como está calor e estas coisas já estão na garagem e iam se estragar, eu vou levar umas barritas energéticas altamente proteicas, para se sentir fome, ou se sentir mais fraco, poder comer, e então tenho a água para empurrar a bruxazinha para baixo. Visto que eu ainda não estou 100% da minha constipaçãozinha, vou levar uns lencinhos que fazem sempre falta, seja para o que for, e vocês agora devem estar a perguntar o que é isto, eu vou lhes explicar. Isto são os tampões de ouvidos, porque me vou levar com o LS2 metro rápido, o que é que acontece? É o capacete de algum tempo, e em termos de sonorização está a falhar um pouquinho, e eu nas grandes viagens já é habitual utilizar tampões de ouvidos, para evitar barulho, e é sempre uma mais-valia, gosto muito dos tampões de ouvidos, utilizo-os diariamente na empresa, e também já comprei para utilizar em viagens longas, quando faço muita autoestrada para andar dentro do capacete para não ouvir barulhos. Ok, e agora vamos passar aqui, vocês estão a perceber que esta mala está vazia, só tenho aqui a capa de chuva da mala, mas esta mala está vazia porque esta vai ser a mala da roupa, eu ainda não trouxe roupa para dentro da mala, porque ainda estou a ponderar muito bem o que é que vou utilizar durante a viagem, quando não estou a andar de moto, durante a estadia, ainda estou a ver o que é que vou levar. Uma coisa é certa, é preciso levar meias, é preciso levar cuecas, e isso é certinho, mas depois é preciso sempre levar a malinha dos necessaires, e mais uma coisita ou outra, se calhar uma calça, um calção, uns chinelos, uma toalhinha pequena, porque nós nunca sabemos quando é que vamos precisar, ok? E se calhar vou o papel higiênico, então é uma má ideia. Então está esta malazinha vazia, vocês podem perceber que esta mala está vazia então, para eu colocar a minha roupa, colocar as minhas sapatilhas, que eu vou levar sapatilhas também, para depois nos jantares ter como caminhar sem ser com as motas. Nesta mala aqui vai todo o resto, que eu vou explicar. Fato de chuva, isto nunca falha, fato de chuva tem que andar sempre comigo, quando eu saio mais de dois dias de casa, de mota, porque nunca se sabe quando é que a gente vai apanhar uma grande chuvada, e então, pelo sim pelo não, depois vou ter que andar à procura de um chinês, e comprar um fato de plástico que vai rasgar todos os primeiros 20km, eu levo um fato de chuva, é onde a bolsa não me ocupa assim tanto, vem aqui umas calças, vem um casaco, por muito que aquele do casaco seja impermeável, é para sempre a mais valia nós utilizarmos o sistema corte de avento, porque é menos aquela água que vai ficar em cima daquele casaco a pesar, ok? E isto é muito importante, tenho sempre em conta, o fato de chuva é muito importante sempre. Depois levo aqui toda a documentação por causa das minhas estadias. Obrigado aos entesinos, obrigado Helga, um beijinho para ti, por estás a apoiar-nos, por nos estás a ajudar bastante, foi aí uma ajuda total. Tenho então aqui toda a documentação, tenho aqui todos os passaportes para entregar aos meus amigos também, todos os adesivos que vão ser entregues a eles, está aqui tudo pronto, vem tudo aqui nesta mala. O que é que eu levo aqui, ó meus amigos, eu até vou abrir, isto aqui é um kit de ferramentas, um kit antifuro, que pode sempre dar jeito a alguém, há sempre umas fitinhas de serrilha que dão jeito para alguma coisa, aqui umas chaves universais, mais umas chaves de um braço e mais uma cápsula a dar e uns tacos para meter, no caso de alguém furar, ok? Vou levar as minhas luvas motocross, o porquê? Porque são umas luvas super brutais, são super confortáveis, eu adoro aquelas luvas. Também gosto das minhas alpinestars, só que as minhas alpinestars em grandes viagens andam-me a deixar a desejar, porque um dia destes falo-vos sobre elas, quando adquiri umas luvas novas, falo-vos sobre as luvas, defeitos em que elas têm. Ou então peçam aí nos comentários para falar sobre as luvas, que é mais fácil assim, não vos massacre mais. Então vou levar as minhas luvas de motocross, porque são brutais, durante a nacional se calhar vou preferir usar as de motocross, porque também, provavelmente são mais frescas até, como é todas de tecido, são fantásticas, ok? Então vou levar ali aquelas luvas, vou levar aqui uma cinta, porque provavelmente a minha bolsa de depósito irá passar para o banco do pene dura, dependendo depois da minha disponibilidade, da minha cabeça e da minha paciência, para ter o depósito um pouquinho mais livre. O que é que eu vou levar também? Vou levar aqui o meu microfone da boia, para colocar depois na minha camera, para falar convosco, para fazer o meu diário de bordo, para vos falar do que está a acontecer. Vou levar aqui o meu acessório da GoPro, para colocar no peito, ou para emprestar, seja como for, depois logo se sabe ver. Vou levar aqui o meu kit todo da GoPro, mais uns acessórios que posso precisar. Como vocês podem perceber, eu vou levar uma bolsa pequenininha, tenho milhares de acessórios, e desta vez vou levar uma bolsa pequenininha, porque como é de moto, não é de carro, não posso levar um backpack às costas, carregado de equipamentos de vídeo, ou seja o que for. E vou levar aqui o meu GOO. Não quero dizer que vou levar dependendo do quadro logo, não é para entregar ao meu amigo, e que vai usufruir dele, vou aproveitar, já que vou estar com ele, vou entregar o meu GOO e então levo também aqui na mala. Como podem perceber, ainda falta uma coisita ou outra, mas a seu tempo, a seu tempo para atestar tudo. E é desta forma, meus amigos, que eu finalizo o dia zero. O dia zero é mesmo isto. É umas luzinhas daquilo que vai acontecer, daqueles sitios para onde a gente vai passar, como eu vou fazer a passagem, como eu vou abordar a minha viagem, como eu abordei aos meus colegas este programa de viagem, aquilo que eu vou levar. Eu espero que os dê jeito, para amanhã ou depois, se vocês ponderarem a fazer uma viagem, seja Nacional 2, seja outro local, vocês terem algumas dicas. Meus amigos, eu quero-vos pedir desculpa da minha voz, mas infelizmente quase que a minha viagem ficava mais uma vez estragada. Eu, entretanto, semana passada fiquei doente. Não é coronavírus, graças a Deus. Então, fiquei doente, mas não teve nada a ver com o coronavírus e entretanto não estou algo a recuperar e espero recuperar o mais rápido possível para depois de amanhã estar em pleno para poder fazer esta catrafalha de quilómetros que vou fazer. Meus amigos, continuem a ver porque vai haver mais vídeos para a frente, vai haver o meu diário de bordo de cada dia, desculpem lá se me alonguei demais, vou tentar dividir isto pelos dias para não ser vídeos gigantes. Mas como é que eu hei de dar tanta informação junta? Não é fácil. Torna-se um pouquinho cansativo para quem vê, mas pode ser que dê jeito para quem procura este tipo de informação. Os meus vídeos vão ser diários de bordo, informativos, para ajudar quem precisa e para vos mostrar um pouquinho da nacional 2 e um pouquinho das vossas brincadeiras. Meus amigos, até ao próximo vídeo e não se esqueçam de fazer like, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram e fui! Tenho muitos quilómetros pela frente!